Seja bem vindo a mais um tutorial radiestesia.net Como sempre, nós pedimos que nos ajude compartilhando esses vídeos, passando para frente, dando um joinha Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho e a radiestesia em si aqui no Brasil, certo? Já que o nosso campo é carente realmente de informações mais aprofundadas, informações tecnicamente corretas Hoje nós falaremos acerca de um assunto que realmente preocupa a maioria das pessoas que se dedicam A utilização da radiestesia com fins terapêuticos, que é o bem-estar local Ou seja, a saúde vibratória do ambiente de atendimento Todos ficam realmente muito preocupados de que o ambiente se sature com informações dos consulentes E é uma preocupação válida Afinal de contas, cada consulente que entra para um atendimento Ele traz consigo toda uma carga de informações vibracionais Que na maioria das vezes é totalmente desequilibrada, certo? Então hoje nós ensinaremos algo realmente bastante simples que pode auxiliar nesses casos Junto da mesa, do material de trabalho, o terapeuta radiestesista Ou mesmo se você não é radiestesista, você é um terapeuta floral ou de alguma outra especialidade Você pode manter sobre a sua mesa de trabalho um gráfico conhecido como escape Símbolo compensador André Filipe Que foi introduzido no Brasil pelo doutor Nelcy da Cunha Gonçalves Que é um grande pesquisador da nossa área Aliás, é até interessante a maneira como eu conheci o Nelcy Que uma vez ele mandou um e-mail para mim falando que eu tinha escrevido o André Filipe errado no site E a partir daí que nós começamos a trocar alguns e-mails E eu vim a conhecer realmente o doutor Nelcy, certo? Mas voltando aqui ao assunto Nós podemos manter o escape sobre a mesa Que ele cria um campo de compensação Que auxilia no bem-estar do terapeuta, ok? Outra coisa, nós podemos também não manter um escape sobre a mesa Nós podemos manter o quê? Um testemunho do terapeuta No caso, isso daqui é um testemunho meu, certo? Que pode ser mantido sobre o gráfico Em outro local durante o período de atendimento, certo? Nós sempre indicamos duas coisas que são realmente importantes, tá? Então, assim, antes que alguém me pergunte assim O gráfico pode ser em papel? Pode! É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, certo? Se eu baixar o desenho da internet, imprimir, é bom? Depende, né? Se a fonte dele realmente for precisa O gráfico vai funcionar Caso contrário, e tem muitas fontes com desenho Feito de uma forma totalmente errada Se perde grande parte do potencial do gráfico, ok? E outro aspecto que nós sempre indicamos É, se possível, apesar de não ser obrigatório Orientar o símbolo compensador André Philippe em relação ao norte Mas é sempre bom Se puder realmente orientar essa parte superior Em relação ao norte Isso produz um resultado mais estável Então, isso é realmente técnica simples E aí, muita gente sempre pergunta pra gente Como que se faz, inclusive, pra limpar gráfico e tudo mais O Caffarelli, da Mahat, esses dias fez um vídeo a respeito da limpeza de pêndulos E eu não lembro, sinceramente, se ele fala também da limpeza de gráficos Porque minha memória é terrível Eu não sei nem como é que eu virei radiestesista às vezes Tão ruim que é a minha memória Mas o Caffarelli trabalha com a técnica, no caso, que nós utilizamos Que é a utilização do feltro preto Esse mesmo feltro, ele pode ser utilizado para a limpeza vibracional de gráficos Basta fazermos movimentos Eu prefiro o movimento giratório Pra criar, realmente, o atrito Nós criamos atrito no gráfico E com isso, geramos uma eletricidade estática Que é o suficiente para desprogramar qualquer padrão anterior Que tenha se impregnado no gráfico Então, bastante simples, não? Isso é o suficiente, de vez em quando É sempre bom limparmos o gráfico Para zerarmos as informações a respeito de tratamento Que estão nisso Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Ele é muito útil, ok? Nós podemos manter também o André Filipe na parede do consultório Também, se nós quisermos mantê-lo na mesa Tá certo? Então, até o próximo tutorial E, por favor, divida esse tutorial Passe ele à frente Para que outras pessoas também conheçam Os benefícios da radiestesia E de algumas aplicações de gráficos Que podem, realmente, auxiliar A pessoas que nem são radiestesistas É como eu disse Um maçoterapeuta pode se beneficiar disso Um terapeuta floral Um médico homeopata, certo? Então, até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí